Um lobinho e uma vira-lata Na natureza, os destinos desses dois bichos jamais se cruzariam Mas acreditem, eles se encontraram E o mais incrível, um salvou a vida do outro Para conhecer a história que uniu a vira-lata abandonada e o lobinho rejeitado O Domingo Espetacular pegou a estrada Fomos até a cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo Primeiro, vamos passar no zoológico Quem nos recebe é a bióloga Daniela Na área dos lobos Guará, vivem o lobão e a linda Os pais do lobinho tunico Aquele ali é o pai do tunico É o lobão Ele late o tempo todo Não, ele late só quando ele se sente ameaçado Ou ele quer mostrar poder, né? Tipo, eu sou brava Não me... não sou da perto E por que o tunico não ficou aqui no recinto do parque? Por que ele teve que ser retirado? Ela teve três crias, os três anos consecutivos, ela comeu os filhotes Ela acha que ela comendo o filhote, ela está protegendo ele Do cativeiro, na verdade, dela Então, pela presença de pessoas, que são os visitantes do parque Pela presença do próprio tratador Dos quatro filhotes da última cria Só o tunico sobreviveu Ele foi levado para a enfermaria do zoológico Com dois dias de vida O lobinho teve problemas respiratórios E precisou fazer inalação durante uma semana Mas o maior desafio foi a alimentação Como matar a fome do lobinho sem o leite e o carinho da própria mãe? Foi quando apareceu Lilica A vira-lata morava na rua E estava à espera de adoção Lilica tinha acabado de ser mãe E estava com muito leite Ela deu de mamar ao lobinho E acabou ganhando um novo lar A casa do seu Nelson Funcionário do zoológico Ela adotou o filhote do lobo, o tunico Como filho E depois eu adotei ela Parece que traz até mais alegria pra gente Quando sai para o trabalho Seu Nelson leva a Lilica com ele A Lilica vai acompanhar o seu Nelson Porque hoje ela vai fazer uma visita ao tunico Como será que eles vão reagir? Vamos acompanhar Lilica, vem Ela está procurando ele O encontro dela com o tunico Sempre emociona os funcionários do zoológico É muito emocionante Devido a gente já ter perdido os três Eu tinha perdido os três Era a tentativa de salvar o que sobrou E a hora que a gente vê o mamando Agora vai Lilica amamentou o lobinho durante 23 dias O leite da cadela é sempre melhor do que o leite artificial Seja pelos nutrientes, pela parte imunológica Que ela acaba passando para o filhote A vira-lata trata o filhote de lobo-guará Como se fosse dela de verdade Há uma semana, Lilica não tem mais leite Tunico já se alimenta com pequenos pedaços de carne Mas o estado de saúde dele ainda preocupa Eu tenho que segurar o tunico com bastante cuidado Estou usando essas luvas para evitar qualquer tipo de contaminação É um filhote Ele sempre nasce preto assim Só que, olha A pontinha do rabo é branca Depois ele vai ficando cinza Logo depois, na fase adulta Ele fica com a pelagem avermelhada Olha, é um bicho muito pequeno ainda Tem 32 dias Só que o tamanho das orelhas já chama a atenção Elas funcionam como um radar Percebendo a movimentação na natureza O focinho é alongado Portanto, é um animal com olfato bem aguçado É um bicho muito ágil Tanto para correr dos predadores Como para caçar as presas na natureza O lobo-guará é um animal típico do Brasil Ele vive principalmente em vegetação de cerrado E habita toda a região central do país A reprodução de lobos-guará em cativeiro É um desafio para os veterinários Hoje o lobo-guará é uma espécie ameaçada de extinção É sempre uma cachorrinha abandonada Da mamar para o filhotinho Ameaçada de extinção E ele está vindo só para casa dela É fascinante Ameaçada de extinção